As obras na Mata do Catingueiro estão em ritmo acelerado. Neste primeiro momento, os trabalhos estão concentrados no patrulhamento e nivelamento da área. É isso mesmo, e para tratar deste assunto, eu estou aqui com o diretor municipal de meio ambiente, Vinícius Machado. Vinícius, muito bom dia para você. Como é que estão as obras aqui no Parque Municipal da Mata do Catingueiro, que tem uma previsão aí de ser entregue em 11 meses? Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Estamos começando, iniciando as obras. A empresa que ganhou a licitação das áreas de infraestrutura já pediu alguns pré-preparos aqui da área e a prefeitura já efetivou e está fazendo essas operações. Hoje nós finalizamos o primeiro platô e agora estamos aguardando a empresa vir para começar a execução da obra, que a previsão ainda é de iniciar já as estruturas físicas nessa semana. Agora detalhe um pouco para a gente, nesse primeiro momento, o que realmente está sendo feito aqui? Foi feito um trabalho de terraplanagem e de nivelamento, até porque tem a parte de estacionamento aqui atrás, que estava desnivelada em relação ao terreno. Então a gente fez primeiro essa primeira mobilização de terraplanagem para a gente conseguir trazer a empresa para ela já começar a fazer a parte estrutural. E posteriormente, nas outros três pontos, que também é para essa empresa executar, a gente também vai fazer o mesmo serviço de terraplanagem para que eles possam começar as operações deles. Você tinha me comunicado em off aqui algo interessante. Quando as obras avançarem um pouco mais aqui, vai ser possível ir a ser feita a contratação de vigilantes e rondantes para evitar possíveis incêndios criminosos. A gente acredita que a própria movimentação aqui no local agora já inibe, que é o período mais crítico que a gente tem de incêndios, é esse período de junho, julho, até início de setembro. Então a gente acredita que essa movimentação já vai inibir bastante essa presença de incêndios criminosos. E sim, quando o parque estiver efetivado, a gente já tem no orçamento do ano seguinte a previsão de rondantes e vigias para fazer segurança e ajudar também na manutenção do parque. Agora, para a gente finalizar, quando o parque municipal da Mata do Catingueiro estiver pronto, o que a população vai poder usufruir aqui no local? Bom, hoje é sabido de todos que a mata está bem devastada, está bem degradada. Então a gente estava esperando mesmo essas implantações dessas estruturas físicas para a gente conseguir até fazer o reflorestamento, que vem numa segunda etapa. Então, além de lazer, local de convivência, vai ter parquinho para criança, academia para idosos e toda a população. Então a gente espera que, além disso, do que já está previsto, é o que a gente, pelo menos a gente da diretoria de meio ambiente, fica mais ansioso, é na questão dos plantios. A gente chegou a fazer plantios no último ano, mas agora já com essas estruturas definidas, de onde vai ser construído e onde não vai ser, a gente já consegue projetar melhor um projeto de arborização e começar a reflorestar e trazer o verde de novo aqui para dentro. Nós falamos com Vinícius Machado, diretor municipal de meio ambiente. Voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos.